A última vez que eu vim aqui, eu cantei uma canção que era inédita, era a primeira vez que eu tava cantando essa canção E vocês não tem noção do que aconteceu com essa música A música, pra honra e glória do Senhor, essa música foi a mais ouvida no ano E eu fico muito feliz e grata, porque além de realizar um sonho de pisar nesse altar Eu ainda tive a oportunidade de lançar uma canção que tem alcançado vidas aí fora Eu vejo gente comentando assim, Kellen, através da sua canção, Jesus me visitou dentro de um quarto com depressão E eu fui curada, libertada, e eu fico muito feliz, porque minha mãe, há dois anos atrás, ela se encontrava num quarto de depressão terrível E a minha casa estava desmoronada, e eu não sabia o que fazer O meu pai enfiava a cara na cachaça e eu com 10 anos de idade, a única lá dentro de casa buscando a Deus Eu não sabia o que fazer, mas Jesus entrou na minha vida Jesus entrou na minha vida e disse, Kellen, a partir de hoje, chega de chorar Esse deserto que você passou até hoje, acabou Mas eu estou contigo, filha Ele me deu essa canção esse ano E me disse pra mim dizer pra essas pessoas que eu canto Que vai ficar tudo bem Independente de toda luta que a gente passa Independente de toda dor que a gente passa Vai ficar tudo bem Porque é Jesus quem está no controle, meu irmão Entenda isso Enquanto ele estiver no controle da sua vida Nada e nem ninguém vai acabar com você Creia nessa palavra Estão me perguntando se eu estou bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, pai, não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu estou bem Eu lembro que eu estou pra desistir E quando me perguntam se eu estou bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passa um filme aqui Nas noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas quando sabe das feridas que eu estou bem De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam Eu respondo assim Eu estou bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo sobe e ora Eu estou bem Eu estou bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Eu quero profetizar pra sua vida Que depois dessa vigília Vai ficar tudo bem Creia nessa palavra E quando me perguntam E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passa um filme aqui Nas noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe das feridas que eu estou bem De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam Eu respondo assim Eu estou bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo sobe e ora É Ele quem me faz resistir Eu estou bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar É que a Tua presença me faz Em meio às guerras Ficar em paz É claro isso É que a Tua presença me faz Em qualquer momento Ficar em paz É que a Tua presença me faz É que a Tua presença me faz Em qualquer momento É que a Tua presença me faz É que a Tua presença me faz É que a Tua presença me faz É que a Tua presença me faz